Música Música Fica trepado no muro, se escondendo no fundo Mas em falta orgulho, papo de futuro Que não lê na cena, bagulho de cinema A feira tá montada, pode nem comprar Eu quero uma tragédia, volta dos colégios E se sem ser a média, Deus aberta, eu agraio Eu sou o dedito, pedindo o som do que eu sou Seria o dedito, se fosse um filme de terror Desembaça, saia na fumaça O bonde tá pesado e você tá achando nada Digo peste, mas o sugeste, mano não peste O seu prazer, eu parte mais dinheiro, você vê e veste O futuro da nação, compra a bola, minha mão Depois me xinga na televisão A sequência da facia tá levantada Jogando com as mãos, finalizando o segundo O barulho é nós, não senta nem uma uma Não tem mais barriguas e não conforra nem tudo Então fica e fica no sol e na chuva A pista tá uma roupa, prefendo ser feliz Com rádio transmissão e uma groca e uma roda O bravo no cigarro, o gole na cerveja E só desfaz, não te toca e a mocia, a Elisa Fecha, 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 fecha Não morou de jeito nenhum, ninguém vai morrer Porque a gente tá em Madureira E essa é uma festa de hip-hop Ei, 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 o doce, o doce está no sonho e viveu, tá em casa Seu cara não dorme Seu cara não dorme Seu cara não dorme Seu cara não dorme Tem mochila Carrega tudo na mochila Chope, preto, voto, milhão Falta o fico na loja, o deflato alto, o cilindro Tomas, rapaz, sem futuro Conex cheio de ódio, me visita no escuro É fácil, filha, que ele manda matar Que ele se adora a chance e a vida Não vai ser a solução, não dá brindar Com o milhão frio pra vida plantida E sem toca, folga, toca, dona terra Usando uma de raiva, de medo, ela não espera Tomas, rapaz, eu posto Minas vezes o desforço Taca, fecha, na hora, pra não voltar o rosto Vai E quero um empolgante no ponho Pegar pra fara, limpa, sua vida em rascunho Com o envenenado, com o jovem, a cara hora Viviu, agora, um futuro, uma ignorância Luta de maravão Vivendo de aqui, ele descobre que só esperança é corpo Mulher que vem, garoto, povo E raia, filha, pedido, tomada, te solta Eita, no calor, pra ganhar Trata, boa, tá, que se defende, força O milha dilatada, cedo, amarelo Só tem que ir dentro do trono, no paralelo Acabou de ponderar a joga Tendo sem medo, pra quem é Vai chorar Porque o coração não bate mais A mulher quer correr na frente, não morrer atrás Lidade de criança, responsável é muito É difícil de dar de contar ao aberto, se o luto Por que é do cego, o movimento rápido, se o lento E o chico tem que adianto, não tem que ter Tem paz, por que é do lado O que é do lado, o que é do lado, o que é do lento O que é do lento, o que é do lento Vida é o preso, pela filha, o que é do lento Faltou ficando, a gente é casual do selo Trabalho, rapaz, certo, puro Mulher que cheia de agilha e visita no escuro É fácil ver aquele meu trabalho Que me cagam a chance e a vida Não vai ter a solução a dar preta O primeiro que é minha vida bandida Corre aperto, o que é guiado, como errado Me deixando com quem ele acha que é o cerco Pessoal arrebontado, apanha calado Mas não cair com o sapato Tô confinado, a gente é casual do seleno Rapaz, rapaz, certo, puro Mulher que cheia de hoje, me visita no escuro É fácil ver aquele meu trabalho Que me cagam a chance e a vida Não vai ter a solução a dar preta O menino foi pra vida bandida Tá começando assim com a anel A gente tá junto É uma vez que nós somos crentos E a partir desse momento a gente tá junto e misturado É madureira Já passa de meia noite, a gente tá invadindo A segunda-feira Ao som de frio, menino Menino A gente tá junto e misturado Ai, tchauzinho pra gente Não precisa ir atrás da filha menina que pode pela noite ficar pra trás Nem mais O homem é chico, o reto é defendido Morrendo onde é chico, ninguém o papo quer é chico É só por isso Quando eu vou dançar isso, vou ocupar o dia de eu, não faria um perdoído Os sapatos alemães são chicas, que tem ninguém ao bota a cara fica invisível Quem viveu? Quem viveu? Eu morro do mar, o da sua raiva e o cara vai ser roubar o corpo da mente O pai não vai, quem nunca faz o superar O sar é do amor de ano que atravessou a caminhar Todos os sapatos, o peito de chá Traque o olho do guiado quando se espera a pela Sai da manha, me vira a mão, passa a Deus Encerguei na figura, um grande desespero O último que dá na rede Ele vai reanudar o mar de minha família Sempre vai Por isso, vamos morrer, pequeno lá, pega-se ropa conspirar A sua conferência é melhor o que soa Eu não vou confirmar, estamos juntos Eu posso dar com a rada, sou um bão da corrente que é ruim E aí, vamos juntos! Viva a sua vitaria, viva a sua vitaria Se não tiver aqui, não tiver aqui, não tiver aqui Só me churro e misturar Ela tá mais no tronco chum 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 e misturar De batalha para a amiga Passando o batalhão que batalhei A batalha de ciclera, o que é o bem A chacrê é bem, se tiver Tá maluco e não vai ver, eles mata no meu bem Sabe da família pela sua mãe Política da escola, pelo bolinho de atras Adiante! Eu saio agora que é campeão, sem caixão Que não vou, quando o brincho me acabou Enquanto agora eu praticando roupa No dia em dia, no pobre em dia, no ganho Deixando em casa, só que hoje Nosso fome é formado, deixa daqui que eu volto Tem que ver a gente, fica batalhado Eu sou perdiado, no dia treino, nos coxões Os guerreiros e emendas que lutaram É fácil confiar De ser sanguíado, por conta como um Pior e não consegue misturar Pior e não consegue misturar Eu sou perdiado, na corrente que é ruim Pior e não consegue misturar Se quer subir daí, tem que curar aí Se não tiver aqui, deixa eu tomar Pior e não consegue misturar Ela tá lá do Pior e não consegue misturar Ela tá lá do Pior e não conseguiu Pior e não conseguiu Ela tá lá do Pior e não conseguiu Apanhola por baixo Isso, Eural! Apoio a Polteza! Apoio a Polteza! Perdão, Imperfeito! Com o plé. Timesedo Polteza. Diz. Obrigado.